Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast, o nosso programa aqui que falamos sobre temas variados da saúde para você. E neste programa eu convidei aqui um grande amigo nosso, o professor Elcia Arruda. O professor Elcia é especialista em ortodontia e disfunção temporomandibular, mestre em ortodontia, habilitado para alinhadores invisíveis, a nova fase da ortodontia agora, e é um dos coordenadores de ortodontia da nossa unidade de São Leopoldo Mandic em Curitiba. Muito obrigado, professor Elcia. É um prazer estar aqui com vocês, sempre é gostoso esses encontros, esse bate-papo sempre vale a pena. Obrigado pela recepção. Eu que agradeço. Professor Elcia, a gente tem visto aí, todo mundo está sempre falando agora desses tais alinhadores invisíveis, tem até propaganda na televisão agora com artistas famosos. O que são esses alinhadores invisíveis? Perfeito, perfeito. A gente está num momento em que a exposição está muito forte, mídia, dentista. E os alinhadores, eles são uma maneira diferente de fazer ortodontia. eles nasceram com força no início dos anos 2000, aí tinha uma marca só que produzia, aí com o tempo a patente expirou e aí várias marcas começaram a produzir, e isso fez com que houvesse uma disseminação de informação e ciência muito forte. Então hoje a gente está vivendo essa nova fase, a fase da ortodontia digital promovida pelos alinhadores. Então ele traz uma faceta mais moderna, mais digital, mas é um novo modelo, vamos dizer assim, de aparelho ortodôntico. Todos os casos de má oclusões causada aí pelo que é necessário fazer a ortodontia, eles são possíveis de ser tratados com os alinhadores invisíveis? Boa pergunta. Inclusive, assim, essa questão, ela vem mudando de resposta com os anos. Logo quando surgiram, eu ia responder para você que não. Tem determinadas maloclusões que não conseguem ser corrigidas, né? Os alinhadores, eles não conseguem, eles não têm um poder de fogo de movimentar os dentes conforme seria o problema. Mas hoje, após muita evolução, evolução de software, a gente entende melhor as propriedades do alinhador, do plástico. Então eu diria para você que hoje, assim, a maloclusão, quando a gente estuda alinhador, ela pode ser dividida em três partes diferentes. A maloclusão de menos complexidade, a de média e a de alta complexidade. Os alinhadores, eles têm um bom prognóstico, né? Ortodontista e paciente ficam muito satisfeitos quando ele é colocado para tratar, assim, maloclusão de baixa e média complexidade. As de alta complexidade, Marcelo, ele consegue também, mas ele vai exigir bastante experiência, vamos dizer assim, do ortodontista, e vai exigir também com que esse tratamento, ele seja híbrido, junto com o alinhador, seja colocado elásticos, botão ou alguns outros utensílios da ortodontia fixa. Então, assim, o ortodontista, ele ainda precisa estudar ortodontia clássica também, né? Ele não pode se furtar dessa ortodontia e achar que fazer um curso relativamente mais curto, por exemplo, um clínico geral, só de alinhadores, ele está apto a fazer o tratamento com esse tipo de aparelho? Então, isso é muito importante. O ortodontista, que ele tem um contato pequeno com a ciência ortodontia, o grande desafio dele é, no começo, ele saber identificar se essa maloclusão ela é de baixa complexidade ou de uma complexidade mediana ou maior. Se for de baixa complexidade, talvez o caso se torne um pouco mais fácil para ele. Agora, se ele não conseguir ter um olho de diagnóstico para saber qual o tamanho desse problema, ele corre risco de entrar numa situação muito ruim, situação que vai gerar frustração para ele, vai degradar a relação paciente profissional e pode até ter perdas financeiras para esse ortodontista. Na ortodontia, é muito comum, o planejamento ele tem que ir, vai se moldando conforme, claro que você faz um planejamento completo, mas ele vai se moldando conforme a resposta biológica do paciente, você muda um elástico aqui, um elástico acolá, e já os alinhadores, pelo pouco conhecimento que eu tenho, você tem que fazer ali todo um planejamento desse paciente para sair 12, 15, 18 aparelhos ali que vão acompanhando aquilo, a evolução do paciente. O dentista, se ele não souber a ortodontia e não souber trabalhar com esses aparelhos invisíveis, ele pode aí ter prejuízos financeiros? Marcelo, você pegou num ponto que, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes para quem está entrando nessa ciência de fazer ortodontia com alinhadores. E o alinhador, ele vem, ao meu ponto de vista, ele vem mudar uma cultura, porque a ortodontia convencional, feito com brackets, quando a gente planeja um caso, e você colocou isso muito bem colocado, por mais que a gente faz um planejamento, a gente planeja qual caminho nós vamos seguir. Por exemplo, um caso vai ser extraído, não vai ser, vai ser digitalizado, a gente planeja a ação. Com alinhadores, além disso, você tem que planejar o teu movimento, porque, como você comentou, na ortodontia fixa, existe um momento que o paciente já está em tratamento e algumas situações são tentativa e erros. Ah, estou indo desse jeito, não dá certo, mês que vem, na próxima manutenção, eu vou observar. Se não me deu o resultado desejado, eu vou fazer outra coisa. Então, existe isso na ortodontia convencional. Com os alinhadores, esse cenário muda. Com os alinhadores, pelo fato de, antes de ser fabricado todas as placas que estão imbuídas ali no tratamento ortodôntico com alinhadores, antes de ser fabricado, o ortodontista tem que dar um comando de que aceitou aquele planejamento feito pelo software. Então, a hora que ele deu o comando e foi produzido, como você comentou, 16, 18, 20 placas, se o ortodontista começar o tratamento e lá pela 12ª placa ele resolver que não está como ele quer e quiser mudar a direção da coisa, é muito complicado. O restante das placas vão se perder. E agora, quem paga a conta? É o ortodontista ou é o profissional? Aí entra uma situação que vai dar um estresse. Então, como você bem comentou, essa ortodontia com alinhador muda o cenário na ortodontia convencional. O planejamento inicial, ele é, já tinha uma importância muito grande, mas ele é hoje fundamental para você ter um bom relacionamento, um bom prognóstico de tratamento e deixar todo mundo satisfeito, ortodontista e paciente. Legal. E o que o fluxo digital e os alinhadores, eles mudam na rotina do consultório de um ortodontista? Olha, essa pergunta é muito bacana também. O fluxo digital, na odontologia, até um tempo atrás, a área de implante, o próstice tinha isso muito forte. A ortodontia, eu não sei, me parece que ela começou até um momento depois. Mas, respondendo a sua pergunta, muda bastante, muda bastante. Até saindo de alinhadores, tá? A gente, na ortodontia, além dos bráquetes, existe muitos aparelhos que a gente precisa de um laboratório, tá? Então, por exemplo, a gente faz o procedimento no paciente na clínica, aí a gente molda, né? Aquelas moldagens com materiais, com borrachóides, né? Com alginato. E manda para o laboratório. Aí o laboratório recebe aquele modelo de gesso que foi vazado na clínica. E no modelo de gesso, o laboratório começa a confeccionar o aparelho, soldando com o fluxo digital, Marcelo. Muitas coisas mudaram. Se você escanear a boca do paciente, então, acabou a moldagem, acabou a vazar gesso em cima daquele alginato. Se você escanear, e essa imagem digital, ela sai da clínica do ortodontista e vai até uma tela lá no laboratório, essa imagem digital escaneada pela clínica, ela vai se transformar naquele modelo. Então, eu digo para você, antes, alginato e gesso produziam uma boca de gesso. Hoje, o escaneamento, ele vem substituindo tudo isso e lá o laboratorista começa, por meio dessa imagem escaneada, começa a fazer o trabalho que o ortodontista pediu. Então, esse fluxo digital na ortodontia, ele vai deixar, assim, esses aparelhos adicionais, né, feitos pelo laboratório, eu diria para você que vai deixar com uma... uma velocidade de produção maior, ele vai deixar uma fidelidade muito maior, porque, às vezes, podia acontecer que a moldagem não saía como deveria, às vezes, quando foi vazado o gesso, algumas bolhas acidentalmente poderiam acontecer e ia para o laboratório com tudo, aí o laboratorista tinha que se socorrer disso aí. Então, eu diria que, com o fluxo digital, esses trabalhos, né, executados pelo laboratório, vai ser num tempo melhor. Até o meio clínico que a gente fazia, o ginato, o gesso, ele dá uma certa sujeira. Não vai mais ter isso. E a... a fidelidade, né, daquele modelo produzido, também vai estar melhor agora. Legal, professor Yossi. E aí, para a gente fechar, amarrar essa legal conversa aqui, você podia deixar uma dica para os nossos profissionais que estão assistindo aqui, querem saber mais, querem entrar nesse mundo dos alinhadores, e também para as pessoas, né, os possíveis pacientes que vão usar um alinhador. Deixa uma dica para todo mundo aí. Então, respondendo sobre o universo, né, dos pacientes, né, o que o paciente tem que saber é que o alinhador, ele é um aparelho que tem todas as suas vantagens, mas vai exigir que tenha um uso de 22 a 23 horas, né. É sempre recomendado que use pelo menos 23 horas por dia os alinhadores. E sobre a ótica do Ordon Tista, a gente vê, tem gente que tem um pouco de medo dos alinhadores, mas não precisa, é só o ordon Tista ser ordon Tista. Se ele souber diagnosticar, né, a mala oclusão para saber qual o tamanho do problema, se é pequeno, médio ou grande, e depois estudar a biomecânica e as características dos alinhadores, ele é uma ciência muito legal, que está evoluindo bastante e é muito sedutora, é muito legal. Então, dá para trabalhar bem com os alinhadores ortodônticos. Legal. Muito obrigado, professor Elcy, por essa ótima explanação sobre o que são os alinhadores, tá? Pessoal, vocês gostaram? Se alinharam aí conosco nesse Mandicast? Deixe um like para nós, não esqueça de apertar o sininho ali para se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para assistir os Mandicast que virão pela frente. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho